Música Cristina defende polêmico super nali, aquele programa não tem mal nenhum. Música A apresentadora deu a sua opinião sobre o programa da SIC durante o Você na TV, da TV. Já Manoel Luiz Bolcha questiona se cabe a televisão educar as crianças. Música Durante o Você na TV de terça-feira, dia 6 de fevereiro, Cristina Ferreira e Manoel Luiz Bolcha partilharam as suas opiniões sobre o polêmico programa Super Nali, da SIC, que tanta tinta fez correr nas últimas semanas. Música Sei que é importante dizer não, Cristina Ferreira juntou-se ao colega na defesa do programa, apesar de se tratar da concorrência. Música Aquele programa não tem mal nenhum, atirou a apresentadora. Cristina recordou ainda que a Super Nali fora um último recurso no caso da mãe do um ó sobrescrito episódio. Música 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 Música